Cara, já te falei, você é muito insistente, cara, por favor, me deixa em paz. Isso daqui é uma peça importada, vale uma grana preta. Já te falei que eu não tenho dinheiro, cara, eu não quero ver, não. Segura, 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 sente o peso. Bota no braço, bota no braço, bota no braço. Isso aqui é uma perna de uma porcaria. Que porcaria, moço? Eu já fui rico, eu sei o que presta, o que não presta, eu conheço coisa boa. Bota no braço, sente o... Isso é ouro puro, sente o peso. Bota no braço. Gente fina, dou cinquenta pratas. Cinquentinha ou nada, você que sabe. E aí? Zé? 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 Sim, sim. Zé, dá um chope aí. Eu te conheço. Claro que conhece, né, Bira? Nós já enchemos a cara aqui muitas vezes. Nós dois. Aqui mesmo, nessa porcaria de boteco. Você quer que a minha memória... A minha memória é 10. Aham. Como é que é o seu nome? Lena. Lena. Quer beber uma coisa comigo? Eu quero. Eu quero. O que é? O que é? Então, vamos lá.